Música Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Santa Catarina. Matéria que o professor adora, né? Afinal de contas, eu já ministrei, acho que quase todos, né? De todos os TJs, todas as leis de organização e divisão judiciárias aí. E vamos que vamos, ó. Vamos continuar aqui, ó, tratando da divisão judiciária, título 1, capítulo 1, sessão judiciária. Opa, peraí, professor, eu já estudei outros códigos com você, outras organizações judiciárias, e nem toda lei de organização judiciária ou código de organização judiciária tem sessão judiciária. Exatamente, tá? Isso aqui chama a atenção do examinador. Então, pra começar, tem sessão judiciária em Santa Catarina, tá? Tem Estado que não tem isso na organização judiciária. Tem Estado que tem. Então, em Santa Catarina, a gente tem a existência de sessão, de sessões judiciárias, tá? Então, bora lá. Artigo 3º. Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado de Santa Catarina constitui sessão judiciária única. Então, peraí, professor, é uma única sessão judiciária correspondente ao território do Estado. Exatamente, tá? Então, qual que é a lógica? Copiando um pouco o que acontece na Justiça Federal. Porque quando a gente vai para a organização da Justiça Federal, cada Estado e o Distrito Federal constituem uma sessão judiciária da Justiça Federal. Então, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, você tem o TRF da 4ª região. O TRF da 4ª região tá sediado em Porto Alegre. E abrange, em termos de jurisdição, a sessão judiciária do Rio Grande do Sul, a sessão judiciária de Santa Catarina e a sessão judiciária do Paraná. Entenderam? Então, aqui, a organização judiciária estadual meio que equiparou, meio que copiou, vamos dizer assim, a Justiça Federal. Então, o território do Estado de Santa Catarina como um todo, para fins de organização judiciária estadual, é uma sessão judiciária. E uma sessão judiciária única, ok? Então, é uma única sessão judiciária. E eu vou pegar essa sessão judiciária e dividir, fracionar para efeitos da administração da Justiça em subsessões, regiões, circunscrições, comarcas, tá? Tem que destacar sempre a comarca, né? Comarcas não instaladas e distritos, que são os distritos judiciários. Então, o que a gente tem que perceber aqui, ó? É uma organização bem elaborada. Nem todo Estado tem isso, tá? Mas, como sempre, qual é a unidade territorial básica? A unidade territorial básica para a administração da Justiça Estadual sempre vai ser a comarca, seja em Santa Catarina ou em qualquer outro Estado. Tá, professor, mas o que é uma comarca? Uma comarca é a delimitação territorial onde um ou mais juízes exercem sua respectiva competência. Então, por exemplo, a comarca de Florianópolis. Eu tenho os juízes, né, da comarca de Florianópolis. Qual é a delimitação de competência dos juízes de Florianópolis? Delimitação territorial. O território da comarca, que coincide, inclusive, com o território do município de Florianópolis. Beleza? Ah, professor, é sempre assim? O território da comarca sempre vai corresponder ao território do município? Não necessariamente, tá? Então, vai depender. Então, uma coisa é a organização política de um Estado. Outra coisa é a organização judiciária do Estado, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, comarca não é sinônimo de município. Muitas vezes pode coincidir, mas não necessariamente vai acontecer essa coincidência, tá? Eu posso ter mais de um município compondo a mesma comarca? Sim, tá? Então, isso pode acontecer. Só que, ó, além disso, que é o básico, né? O que que é comarca? Uma delimitação territorial onde um ou mais juízes exercem sua respectiva competência. Competência é a medida exata de jurisdição, né? Quem tem jurisdição no território do Estado como um todo, melhor dizendo, no território da sessão judiciária como um todo, é o TJSC. O TJSC exercendo jurisdição na sessão judiciária inteira, no Estado inteiro. Só que eu vou pegar o território do Estado e fracionar. E dividir ele, sobretudo, em comarcas. Nas comarcas, eu vou encontrar um juiz de direito. Ou juízes de direito, tá? Que irão exercer sua competência no âmbito daquele território. Então, a comarca é a delimitação territorial onde um ou mais juízes exercem sua respectiva competência. Esse conceito é clássico, tá? E vale pra qualquer comarca no Brasil inteiro e não apenas em Santa Catarina. Só que, olha só, desde já, ó, isso aqui é tela de prova, viu, galera? Depois não digam que eu não avisei, ó. O examinador vai perguntar as peculiaridades catarinenses. E qual que é a peculiaridade catarinense aqui, ó? Comarca, todo Estado tem, tá? Eu tenho que lembrar que, além das comarcas, eu tenho a seguinte, né, o seguinte fracionamento do território. Você tem subseções judiciárias. Você tem regiões, né? Inclusive, dá pra ver, inclusive, pelo concurso, né? Pelo edital do concurso, isso aí. Circunscrições, que seriam ali união de comarcas, né? E aí, comarca e comarca ainda não instalada, né? E distritos, tá? Comarca e distrito, gente, sempre vai ter. O que que é peculiar aqui, ó? O que que vai chamar a atenção do examinador, sobretudo? As subseções, as regiões e as circunscrições. Ó, por si só, isso aqui dá uma questão de múltipla escolha, qualquer que seja a banca examinadora. Ah, professor, é a FGV. Ela vai florear, contar uma história imensa no enunciado, tá? Mas, no fundo, no fundo, se você lembrar dessa organização do ponto de vista territorial aí, você ganha uma questão, você acerta uma questão. Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do estado de Santa Catarina constitui sessão judiciária única, fracionada para efeitos da administração da justiça em subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos. Tranquilo? Tem que marcar? Tem que marcar. Vai cair? Provavelmente. Depois não digam que eu não avisei, tá? Que era para estudar aí o artigo terceiro do Código de Organização Judiciária catarinense, né? E aí, ó, entende-se como? Olha que beleza. Um glossáriozinho, né? Sessão judiciária. Obviamente, o conjunto das subsessões judiciárias. Então, eu pego a sessão e divido ela em subsessões, tá? Até aí, básico, né? Dois, subsessão judiciária, o agrupamento de regiões judiciárias, né? Ó, esse aqui, bem provável, hein? Subsessão judiciária, o conjunto de regiões judiciárias, o agrupamento, tá? E a região judiciária, ela reúne as circunscrições judiciárias. Então, percebam que é um escalonamento, ó. Começou lá no alto, o território inteiro, sessão judiciária. O território do estado de Santa Catarina como um todo. Depois, desce, subsessão judiciária. Região. Depois, circunscrição judiciária. O agrupamento de comarcas, né? E também das comarcas não instaladas contíguas. O importante, ó, em qualquer circunscrição judiciária, isso vale para outros estados também que tem, tá? A circunscrição tem que ser um bolinho de comarca, né? E elas têm que ter um território contigo, tá? Você não pode ter comarcas que não fazem parte do mesmo território contigo, do mesmo conjunto territorial de comarcas, fazendo parte da mesma circunscrição judiciária. A circunscrição judiciária denota, obviamente, um agrupamento de comarcas e também das comarcas não instaladas, mas elas são contíguas, ou seja, o território é contigo, né? E com atuação distinta, embora integradas. Então, cada comarca mantém a sua independência, mas as comarcas fazem parte daquela circunscrição judiciária. Entenderam? Então, ó, é um grupamento de comarcas. A circunscrição judiciária, nada mais do que um grupamento de comarcas, né? E o mais importante, básico, de qualquer organização judiciária estadual é isso aqui, ó. Comarca, unidade de divisão judiciária autônoma, sede do juízo único. Peraí, professor, qual que é o nome do edifício sede do juízo? Justamente o fórum, tá? Então, você vai encontrar o fórum da comarca, que é o edifício sede da comarca, né? Ou múltiplo, quando desdobrado em varas. Não entendi, professor. Gente, existe comarca de vara única, com um único juiz da direito. Então, só tem uma vara naquela comarca. Comarca de vara única. Ah, professor, e quando tem mais de um juiz? Aí tem primeira vara, segunda vara. Ou se bobear uma vara cível, uma vara criminal. Vai depender da demanda. Lembrem-se sempre aqui, ó, do artigo 93, inciso 13 da CF 88. O número de juízes na unidade jurisdicional vai ser proporcional à demanda e à respectiva população. Então, ó, professor, o professor já teve a grata satisfação de morar em Dionísio Serqueira. Um abraço, ó, love total pra Dionísio Serqueira. Um abraço pra todo mundo aí de Dionísio Serqueira, né? Então, o professor já teve a grata satisfação de morar em Dionísio Serqueira, comarca de vara única. Você tem lá a avenida do fórum. Inclusive, eu morava naquele prédio do lado do fórum. Sabe aquele prédio altão? Tem o fórum, aí tem um prédio bem do lado do fórum. Prédio muito bom, por sinal. Então, assim, ó, bem do lado do fórum, tá? E era bom que já era pertinho da Argentina. Era só seguir a avenida, pegar lá, né? Já tava lá na fronteira, já. O professor adorava atravessar aquela fronteira, tá? Trazer vinho, azeio. Tempo bom só, entendeu? Picanha. Era 10 reais o quilo da picanha argentina maturada, né? Eu lembro que uma vez eu tive a missão de comprar carne moída. Eu tinha que ir comprar. E assim, ó, missão dada, missão cumprida, tá? Você que ainda não foi casado. Na hora que mandar comprar carne moída, volta com carne moída, tá? Aí eu fui comprar carne moída pra fazer uma lasanha, macarronada, aquela coisa, né? Cheguei lá na casa de carnes argentina, tá? E ele não tinha mais carne moída, tá? Não tinha, tinha acabado a carne moída. Só que tinha uma picanha. E a picanha tava 10 real, né? 10 reais o quilo. E eu não tive dúvida. Pedi pra moer a picanha. E cheguei em casa com carne moída, tá? Isso que se chama marido obediente. Esperto. Inteligente, né? Que não sai descumprindo as ordens, né? De quem detém competência naquele território, tá? Então eu fui lá e trouxe a carne moída. Por que eu tava falando isso? Ah, tava falando por que que justamente, né? Porque Dionísio Serqueira é uma comarca de vara única, tá? Então tem lá o Fórum de Dionísio Serqueira e um único juízo de direito. Uma única vara. Ah, professor, mas eu posso estar numa comarca maior. Já tive outra grata satisfação de morar em Lages, na Serra Catarinense. E lá você tem mais varas. Por quê? Porque o número de juízes na unidade jurisdicional é proporcional à demanda, né? E à respectiva população. Então, inclusive, nesse inverno, saudades de Lages. Fiz aquela cavalgada da coxilha rica. Sensacional. Ó, a galera que vai pra Serra Catarinense. Além de conhecer Bom Jardim da Serra, São Joaquim, né? Tem um resort lá em Bom Jardim. Não vou falar aqui, mas eu deveria, né? Porque desde quando inaugurou, o professor sempre teve a satisfação de ir lá. Mas enfim, né? Tem um resort na beira do Quenel, que é sensacional lá em Bom Jardim da Serra, né? Mas enfim. Então você tem lá aquela região maravilhosa ali da Serra Catarinense. Então você tem um monte de comarca pequena, mas tem a comarca de Lages, que é uma comarca maior, por exemplo. Entenderam? E o mesmo vale pra outras regiões. Um abraço pra Criciúma, pra Joinville, Blumenau, né? Enfim. Balneário Camboriú. Se eu for falar as belezas desse estado, em termos de localidades e comarcas aqui, eu não paro. Não paro. E a aula deixa de ser aula de organização judiciária e vira aula de turismo, né? Em Santa Catarina. Tá? Mas em que? Vamos voltar aqui, ó. Então a comarca, unidade e divisão judiciária autônoma, sede de juízo único ou múltiplo, quando desdobrada em varas. Tranquilo? Então tá aqui, né? Essa unidade judiciária autônoma, básica, né? Que nada mais é que a delimitação da competência de um ou mais juízes, né? Entende-se como vara. Então você entrou lá no fórum e aí você vai justamente encontrar a vara. A unidade de divisão judiciária, integrada jurisdicional e administrativamente, a uma comarca constituída por mais de um juízo, tá? Então imagina o seguinte, você tem lá vara única, juízo único. Ah, mas peraí, professor, eu tenho mais de uma vara. Primeira, segunda vara. Primeiro, segundo juízo. Juízo de direito e vara é a mesma coisa, tá? Prefeito de organização judiciária, processo, qualquer estado que você for fazer, juízo de direito e vara, mesma coisa. Beleza? Então fica aí, né, esse padrão, tá? Agora detalhezinho, ó. Isso aqui é questão de prova, ó. Porque não é toda lei de organização judiciária que tem, tá? Isso aqui vai chamar a atenção do examinador. Vara distrital. Unidade de divisão judiciária com competência territorial específica, vinculada administrativamente à comarca, tá? Então eu vou pegar o caso aqui de Florianópolis, tá? Você tem o município de Florianópolis, né, que corresponde não apenas ao território da ilha de Santa Catarina, mas você também tem a parte continental, entenderam? Então muitas vezes o que acontece, inclusive em outras capitais, você pega lá o território da comarca, que é a comarca da capital, por exemplo, e divide ela em distritos judiciários. E nos distritos judiciários, você instala uma vara distrital. Então você tem o fórum, por exemplo, de Floripa, né? O fórum, né, de Florianópolis, conhecido também como Marmitão. O dia que vocês vierem em Florianópolis, vocês vão entender por quê. Mas enfim, né? Então aqui, ó. Você tem lá, né, o fórum. Só que, por exemplo, você tem lá o continente. Então você tem que ter o quê? A vara distrital do continente. Ah, professor, tem outras localidades também, né? Eu posso ter aqui no Campeche, posso ter no norte da ilha e assim por diante, entendeu? Então você tem aí justamente, né, essa divisão. Ó, aqui é a provável questão também referente à organização judiciária, tá? Então você pega o território, divide o território da comarca em distritos judiciários e pra facilitar o acesso à justiça, você coloca as varas distritais. Não necessariamente vai ter, tá? De novo, vai depender do demanda da população. Se justificar, tem. Mais uma vez, artigo 93, inciso 13, da CF 88. Tranquilo? Mas cuidado, isso aqui é típico de concurso. Vara distrital, ok? Show de bola, né? Aí depois, ó, distrito, subdivisão territorial da comarca. Já expliquei, né? Inclusive, onde você vai ter lá a instalação, por exemplo, de uma vara distrital. E comarca não instalada, todo município que não seja sede de comarca. Então aqui, ó, mais uma vez, o que você tem que entender? Você tem comarca e comarca não instalada, ok? Ah, ok, professor. Quer dizer que todo município é uma comarca? Todo município é potencialmente uma comarca. Se instalou a comarca correspondente ao território daquele município, beleza, coincidiu. Mas não necessariamente. Então eu posso ter comarcas, tá? Que tenham mais de um município. Voltando ao exemplo de Dionísio Serqueira. Dionísio Serqueira e Palma Sola. São as cidades, os municípios, melhor dizendo, que integram a comarca de Dionísio Serqueira. Não sei se Palma Sola já teve instalado. Acredito que não. Palma Sola, além de ser um lugar muito agradável, bucólico e tranquilo, acho que não tem demanda, né, para vir a ser uma comarca. Então, por exemplo, você tem lá Dionísio Serqueira e Palma Sola. Dois municípios compondo uma comarca. Entenderam? Ah, professor. Então Palma Sola, que ainda não é uma comarca, é uma comarca não instalada. Exatamente. Porque todo município é uma comarca não instalada em si. Entenderam? Então é isso que você tem que perceber na organização judiciária catarinense. Nem todo estado é assim, tá? Nem todo estado é assim. Mas você tem aqui, ó, comarca instalada e comarca não instalada. Só que, o que é a comarca instalada? Aquela comarca que efetivamente existe no mapa da organização judiciária de Santa Catarina. Ah, e a comarca não instalada? Aquele município que ainda não virou uma comarca, formalmente falando. Entenderam? Então aqui também é um conceito que pode ser explorado pelo examinador e que é interessante, né, da gente observar também. Show de bola? Então tá aí, comarca não instalada, todo município que não seja sede de comarca, tá? Então, parágrafo primeiro do artigo terceiro, toda a cara de cobrança. Continua a tela de prova, hein? Continua a tela de prova aqui, ó. Show, vamos lá. Parágrafo segundo. As unidades de divisão judiciária serão definidas em ato do Tribunal de Justiça, que poderá distribuí-las ou agrupá-las territorialmente no Estado. Como assim, professor? Eu não entendi. Ah, a formação lá das circunscrições. Ah, outro detalhe também que todo TJ faz. Tá, quantas varas eu vou ter, né? Como é que vai ser? Vai ser primeira vara, segunda vara, ou vai ser vara cível, vara criminal? Ah, primeira vara cível, segunda vara cível. Como é que vai ser a organização ali? Isso tudo, você tem resoluções do respectivo TJ que disciplinam. Professor, eu preciso estudar isso? Não. Ah, professor, mas tem o regimento interno. O regimento interno organiza o tribunal, a segunda instância, e não esses pormenores da primeira instância. Beleza? Ah, então o importante aqui, ó, é você entender que a cobrança vai vir em cima da lei. Então eles não vão adentrar nas resoluções do TJSC, tá? Aí o seguinte, ó, isso aqui não cai. Isso aqui despenca em provas de organização judiciária. A instalação, classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades de divisão judiciária, não só a comarca, mas de toda, né, divisão judiciária que a gente viu aqui, ó, referidas no capto do artigo anterior, dependem de resolução do tribunal pleno, que observará, aqui, ó, a questão de prova tá aqui, ó, é uma resolução do tribunal pleno que vai fixar. Você tem que saber quais são? Não. Você tem que saber isso aqui, ó. É uma resolução do tribunal pleno que vai fixar as unidades territoriais constantes no capto do artigo terceiro. Beleza? Então o concurso vai perguntar, ah, tá na lei de organização judiciária? Não. É resolução do TJSC. Tá, mas resolução de quem lá dentro do TJSC? Aí você vai responder, do tribunal pleno. Beleza? Não é do órgão especial, tá? Tribunal pleno. Isso aqui é uma informação importante aí, ó. Questão de prova aqui, ó. Ok? E óbvio, né, observando. Extensão territorial, número de habitantes e eleitores. Por que tem que ter o número de eleitores? Porque tem a zona eleitoral, né? A zona eleitoral é feita com base na comarca. Entenderam? A organização da justiça eleitoral, ela, né, depende muito da organização da justiça estadual. Ah, professor, quer dizer que a justiça eleitoral é poder judiciário estadual? De jeito nenhum, tá? Justiça eleitoral é poder judiciário da União. Inclusive com concurso aberto aí, né? Mas enfim, né? Então, bastante é natural a organização judiciária estadual se preocupar com isso aqui, ó. Número de eleitores, tá? Depois, receita tributária. Tem código que tem, tem código que não tem. O catarinense tem. Vale, né? A referência aí. Movimento forense, que é a demanda. No fundo, no fundo, a gente continua seguindo isso aqui, ó. Artigo 93, inciso 13, da CF 88. Os benefícios de ordem funcional e operacional em relação aos custos da descentralização territorial da unidade judiciária, né? Vale a pena descentralizar? descentralizar? Vale a pena você, né? Criar a região, a circunscrição, enfim. Ah, vale a pena elevar uma comarca não instalada, ou seja, um município, a condição de comarca? Tudo isso, né? Vai depender do custo-benefício, da logística, né? Enfim, dos aspectos administrativos a serem organizados aí e implementados e, enfim, estudados e implementados pelo TJSC. Beleza? Então tá aqui, ó. Artigo 4º, né? Uma questão também bem comum quando a gente fala de concursos e provas de organização judiciária. Artigo 5º. Caberá ao TJSC, mediante ato do Tribunal Pleno, estabelecer a localização, denominação e competência das unidades judicionais. Gente, é a resolução do TP, do Tribunal Pleno, tá? Estabelecendo localização, denominação e competência das unidades judicionais, especializá-las em qualquer matéria e ainda transferir sua sede de um município para outro, de acordo com a conveniência do Poder Judiciário e a necessidade de agilização da prestação jurisdicional. Ó, mais do mesmo em termos de concurso. Por quê? A informação que interessava já foi dita. É uma resolução do Tribunal Pleno. É uma resolução do Tribunal Pleno que vai fixar, que vai organizar territorialmente aquela unidade judiciária, tá? Seja, né, a subseção, seja a região, seja a circunscrição, seja a comarca, o distrito, tá? Enfim, tudo isso aqui vai depender das resoluções, né, do Tribunal Pleno do TJSC. Show de bola? Ó, aula importantíssima, tá? Depois não digam que eu não avisei. Não vá para um concurso de TJ sem estudar isso. Essa parte inicial da lei de organização judiciária. E, obviamente, não vá para o TJSC sem estudar isso, tá? Sem você fazer, né, no mínimo, a revisão desse artigo terceiro, quarto, né, e quinto. Pegou o quinto também, né? Pegou, ó, pegou o quinto. Daqui a pouquinho, o professor está de volta falando justamente das subsessões, regiões e circunscrições judiciárias. Valeu, obrigado e tchau, tchau, gente.